Olá, crianças! Boa tarde! Hoje, na nossa pochila, nós temos registros. É na página 19. Frutas, legumes e verduras ou grãos e cereais. Destaque os adesivos de alimentos e cole cada um no seu lugar. Depois, destaque e cole as etiquetas com o nome de cada grupo de figuras. Vamos relembrar aqui, ó. Lembra da musiquinha da Rose que fala o que é, o que é, que está fora do lugar? Então, vamos lá, ó. Está tudo misturadinho. Vamos falar um pouquinho sobre as frutas. Qual fruta você vê? Eu vejo morango, vejo maçã, vejo mamão, vejo uva e também abacaxi. Também tem laranja aqui, né? Ó, a laranja. Então, a tia Flávia falou sobre as frutas. Agora, eu vou falar sobre legumes e verduras. O que eu vejo? Vejo a rúcula, vejo a cenoura, o brócolis. Muito bem. A berinjela, repolho, peterraba, pimentões. Olha lá, ó. Quiabo. Muito bem. Olha só que legal. E agora, os cereais e os grãos, né? O que eu vejo? Estou vendo, ó, o arroz, né? Eu vejo grão de bico, eu vejo a soja, a pipoca, amendoim. Isso daqui é aveia, linhaça, feijão, milho. Aqui também tem o trigo, né? Ele já virou a farinha lá, a farinha que a gente faz o pão. Muito legal, né? Então, tudo está fora do lugar. A gente vai organizar no lugar, aqui na página 19. Olha só. Onde tem frutas, a gente vai pôr aqui, representando com morango, ó. Verduras e legumes, aqui onde está o alface. E os grãos, a gente vai colocar aqui onde está o feijão. Então, vocês vão lá na página 8, destacar, né? Todas essas imagens e colocar no lugar, né? O que for grãos, o que for legumes e verduras e o que for frutas, vocês vão colocar em cada lugar. Lembrando da etiquetinha, ó. Mamãe vai ler. Frutas, legumes e verduras, cereais e grãos. Muito legal essa atividade, né? Passam com bastante capricho. Depois, vocês vão jogar o jogo do dominó. Olha lá, pode jogar em dupla. Olha só que legal, ó. É muito legal. A gente tem que encontrar as partes, né? Olha lá, ó. Maçã com maçã. Coco com coco. Muito legal esse jogo da memória. Das frutas, verduras e legumes e cereais. Muito legal. Super beijinho pra vocês. E até a próxima aula. Tchau.